Olá, eu sou o Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h32 da manhã do dia 16 do 10 de 2024. O vídeo de organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Certo, o link para a lojinha do canal também. Essa camiseta aqui é antigassa e tal, as novas do canal são bem mais bonitinhas. Tá lembrando o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal. Como sempre, com data, preço, pago e por aí vai. Eu começo com um disclaimer que eu vou falar que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo e geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, um volume consistentemente, extremamente baixo. Acontecimentos, a gente tem o aeroporto de Porto Alegre retomando voos comerciais na segunda-feira que vem. A responsabilidade ali, esse pedaço foi responsável por parte da pressão no resultado da Azul no segundo trimestre. Como falado, a gente ia ter gradativamente a melhoria das condições ali na operação da Azul. A gente vê isso acontecendo pela redução forte do querosene de aviação. A gente vê isso acontecendo pela chegada de aviões para transporte internacional, que ela estava com questões ali de substituição que tinha atrasado. E agora também esse ponto, tudo isso comentado na análise do trimestre passado no canal. Agora com essa resolução também, que é justamente o aeroporto de Porto Alegre, que estava travando ali um pedaço da operação da empresa. O governo com movimento, falando aí de movimento de corte de gastos, a equipe econômica mirando nos 30 a 50 bilhões, que seria bem relevante para a manutenção da dinâmica de déficit superávit fiscal, o balance, a dinâmica de déficit superávit fiscal é casado ali com o arcabouço fiscal. A avaliação vai ser feita depois do segundo turno da eleição municipal. Eles estão ali com todo um projeto de onde poderia ser cortado gastos para justamente levar o Lula e ter uma definição que já inclui pelo que tem vazado, super salários e por aí vai. Até Beto Haddad como ponta de lança nesse esforço, vejo como bem positivo, é aquilo que eu comentei inúmeras vezes aqui. O orçamento só acaba quando termina. Tem agora um espaço ainda para fazer o esforço justamente em encerrar o ano com as contas, o fiscal, dentro do arcabouço fiscal, que seria muito positivo, mas volta a reforçar. O pânico todo do mercado é o que faz parecer que não tinha um caminho nessa direção. Já havia um caminho nessa direção há bastante tempo, já vinha falando disso há bastante tempo. CSN, a Companhia Estrela Única Nacional, estendendo novamente o acordo, acho que é a terceira ou quarta vez, o acordo de exclusividade para negociação tratativa de compra da Intercement, de produção de cimento. E me perguntaram em uma live a Renua, a Renova Energia, por que eu não tinha avaliado, já tinha visto e tal, não sei o quê. Não tinha avaliado, não lembrava exatamente por quê. Saiu notícia agora de ela adicionando informação ali na documentação de recuperação judicial dela, e aí é justamente por isso. Essa operação, como eu disse na live, achava que tinha alguma coisa de problema com a operação e ela está em recuperação judicial. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no festival de ontem, Grupo Casos Bahia, Alpagatas, Açaí, Azul, Minerva, Guararapes, Móbli, Multi, Serena, Edux e Cogna. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no ativo, chamando a atenção e possivelmente mais short e real, dependendo de quão agitado for o dia. Valeu galera, beijão!